Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. No vídeo de hoje iremos ver quais foram os atores que atuaram em filmes de faroeste que morreram precocemente. No vídeo de hoje iremos ver quais foram os atores que atuaram. No vídeo de hoje iremos ver quais foram os atores que atuaram. No vídeo de hoje iremos ver quais foram os atores que atuaram. No vídeo de hoje iremos ver quais foram os atores que atuaram. No vídeo de hoje iremos ver quais foram os atores que atuaram. No vídeo de hoje iremos ver quais foram os atores que atuaram. No vídeo de hoje iremos ver quais foram os atores que atuaram. No vídeo de hoje iremos ver quais foram os atores que atuaram. No vídeo de hoje iremos ver quais foram as atores que atuaram. E você o que acha? Comente aqui no canal, deixe o like, se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo e até a próxima. E aí